O domingo foi de pouco movimento em alguns shoppings da capital. Em Campinas, os camelódromos trabalharam em horário especial, mas o movimento também não foi lá essas coisas. Enquanto nos shoppings e nos camelódromos o movimento era tranquilo, a região da 44 estava pegando fogo. Olha, quem aproveitou, ou pelo menos pensou em aproveitar o domingo para fazer compras, teve que ter muita paciência. Aqui na 44, na região, é difícil andar de carro, é difícil andar a pé. De todo jeito que a pessoa escolheu vir para cá, não teve outra. Teve que ter muita paciência. E muita, e muita, Fred. E muita paciência, porque é complicado, mas é divertido, né? Está vendo movimento na rua, né? É carro, moto e gente andando para todo lado. Até o canteiro central foi tomado pelos ambulantes. As ruas ficaram pequenas, algumas viraram corredores. Olha, o melhor é que no meio dessa multidão, até o nosso cinegrafista tem dificuldade para poder caminhar. Você não precisa caminhar, na verdade, porque o povo te leva. E todas as ruas estão assim, como vocês estão vendo. Para passar, tem que ter muita paciência e, claro, muito cuidado. Se você olhar para cá, muita gente... Agora, vira para lá também, Sérgio. Mostra do outro lado. A situação é essa. E deve piorar ainda mais. Os ambulantes fizeram a festa. E onde cabia uma barraca, era ali mesmo que a loja era montada. Quem trabalhou durante a semana e não teve tempo, teve que enfrentar essa muvoca. Trabalhei demais, não tive tempo. E vim porque meu amigo me enforçou. Vamos, é isso que eu preciso de lá. Vamos lá. E eu tive que vir. Além de enfrentar o tumulto, os clientes aqui ainda precisam enfrentar o barulho. Aproveite, 23 de dezembro, está chegando na pau. Algumas colocaram caixas de som nas alturas para disputar a atenção de quem passa na 44. A expectativa é que, esse ano, as vendas de Natal superem as do ano passado. Os lojistas esperam um crescimento de 15% nas vendas. Já quem busca economizar não tem jeito. Tem mesmo que bater pernas. Segundo uma pesquisa do Procon Goiás, a variação de preço entre o mesmo produto em lojas diferentes chega a 586%. Por isso, o melhor de fato é passar o protetor solar, colocar calçados e roupas bem confortáveis e sair às ruas atrás do melhor preço.